Descobrindo os encantos do chá de Endro, benefícios e preparo. Olá, pessoal! Eu sou o canal Natureza em Casa, e hoje vamos explorar os maravilhosos benefícios e o processo de preparo do chá de Endro. Essa infusão aromática não apenas adiciona um toque delicioso à sua rotina, mas também oferece uma série de benefícios à saúde. Vamos mergulhar nesse mundo de sabor e bem-estar! Benefícios do chá de Endro Promove a digestão O chá de Endro é conhecido por aliviar desconfortos digestivos, como gases e inchaço, graças às suas propriedades antiespasmódicas. Alívio de cólicas Para aqueles dias desconfortáveis, o chá de Endro pode oferecer alívio natural para cólicas, relaxando os músculos abdominais. Propriedades anti-inflamatórias Os compostos anti-inflamatórios no Endro podem ajudar a reduzir a inflamação no corpo, beneficiando condições como artrite. Combate a insônia As propriedades calmantes do chá de Endro podem ajudar a acalmar os nervos e promover um sono mais tranquilo. Rico em nutrientes O Endro é uma fonte de nutrientes essenciais, incluindo vitaminas A e C, cálcio e ferro. Auxílio na perda de peso Com baixas calorias, o chá de Endro pode ser uma opção leve e saudável para quem busca apoiar a perda de peso. Melhoria da respiração O Endro tem propriedades expectorantes, o que pode ajudar a aliviar problemas respiratórios, como tosse e congestão nasal. Suporte ao sistema imunológico As vitaminas e antioxidantes presentes no Endro contribuem para o fortalecimento do sistema imunológico. Como preparar o chá de Endro Ingredientes 1 colher de chá de sementes de Endro secas ou 1 colher de sopa de folhas frescas 1 xícara de água fervente Instruções Coloque as sementes de Endro em 1 xícara Despeje água fervente sobre as sementes Cubra a xícara e deixe as sementes em infusão por cerca de 10 minutos Coe o chá para remover as sementes Adoce a gosto, se desejar Dicas Experimente adicionar um pouco de mel ou limão para realçar o sabor Beba o chá de Endro após as refeições para obter benefícios digestivos Espero que aproveitem a jornada de descoberta do chá de Endro Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever para mais dicas de bem-estar e receitas saudáveis Até a próxima! Que cada gole de chá de Endro traga conforto e vitalidade à sua vida!